E daqui a pouco tem Plantão 47 na TV Plan, um casal suspeito de assaltar o entregador de lanche e transporte público, além de um supermercado, é preso aqui em Poços. Impacto entre carro e caminhão na rodovia do contorno deixa feridos na manhã de hoje. E tem também Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços se diz indignado com o projeto de lei, que será votado na Câmara de Vereadores. Esse projeto visa o retorno das aulas presenciais em meia pandemia. Plantão começa daqui a pouco, até já!